O cara estava com medida protetiva e andando com a espada? Mano, os caras aí estão com medida protetiva aqui, com essa espada. Ele saiu do Paraná, foi para Belo Horizonte e parou aqui em São Paulo. E o que você tem lá? O que foi? Se você era sua esposa, sua companheira, quanto foi pegada? Era minha esposa. Sua esposa? Você entendiu ela? Não, senhor. Não, senhor. Você está constando lá do Paraná, lá. Você não se pediu em prisão? Tem, tem. Realmente eu pedi em prisão. Eu fui para Belo Horizonte para não pegar, não ser pego no flagrão. Fomos solicitados via CETEL, no ambiente de posto de saúde. O indivíduo portando uma adaga, uma espada, estava causando transtorno na unidade. Chegando lá, constamos que o mesmo aí, com muito nervosismo, muito desconecto nas palavras. Ameaçando todos lá no ambiente, né? E graças aos nossos companheiros, colegas de serviço aí, constatamos que o mesmo era procurado pelo Paraná. Maria da Penha, tá? Ele ameaçou a ex-companheira, ameaçou a ex-sogra e estava fugido. Olha lá, você usa a conta para mim? Não, senhor. Não, está muito estranho isso daqui. Você vai acompanhar a gente aqui, beleza? Você quer continuar recebendo material de qualidade e ver o canal crescer? Então inscreva-se e ative as notificações. Tchau. Tchau.